E aí bebês lindros do YouTube, bora hoje testar makes coreanas diferentonas que eu tenho por aqui Todas essas maquiagens eu recebi no ano passado de uma loja chamada Kiai Beauty Ela vende vários produtos coreanos que a gente não encontra tão fácil assim E gente, eu simplesmente fui guardando pra testar e esqueci E agora é o momento, é bom que eu já nem lembro mais como que essas maquiagens são Então vai ser uma surpresa pra mim Também é assim hoje, né? Vamos começar, beijo, mas antes, antes disso, eu vou passar esse corretivo aqui, ó Gente, sério, eu sou apaixonada nele Eu tinha um outro que acabou, tá lá embaixo no carro, inclusive Usei até o final, esperei meses pra Nars devolver essa cor aqui, que é a café com leite, pro estoque E finalmente voltou Gente, esse corretivo aqui é surreal, surreal Eu não gostava de corretivo em pomada, só que esse aqui virou total minha cabeça Porque ele é o oposto do que esses corretivos em pomada são, sabe? De ficar acumulando, de ser oleoso Gente, isso aqui é a perfeição no pote Vamos ver como vai ficar essa cor em mim Ó que delícia Eu vou pegar um pouquinho com o dedo Até mais cremoso, o meu outro já tava quase seco de tanto que eu usei Ficou ótimo Eu gosto de usar esse corretivo aqui quando eu quero uma cobertura grande Mas mesmo assim, natural Porque ele tem alta cobertura e ele é fininho Geralmente eu uso ele sozinho, sabe? Quando eu só quero tacar um corretivo no rosto Enfim, ele tá na minha lista de favoritos Maravilhoso, maravilhoso Ele não é um produto baratinho Mas é um produto que se você comprar, você vai se apaixonar Tanto que eu comprei de novo Porque, meu Deus do céu, isso aqui é muito bom Ó, eu tô lacrimejando aqui no olho Aí ele tá saindo, né? Porque tá com lágrimas Lágrimas, chuva Para de lacrimejar Nossa, essa cor ficou perfeita pra mim Mas eu acho que eu tô querendo um acabamento mais esponjoso Aqui que é a esponja Seca Ih, tcharam Fica mais lisinho Vou selar com o pó da She Glam Porque ele não escurece O corretivo Esponjinha E vou selar só aqui, tá? Porque a gente vai usar uma sombra Então a parte de cima eu não vou selar Nossa, ficou perfeito Pelo amor de Deus Esse aqui é outro produto Tá, viu, gente? Outro produto maravilhoso É o Skin Focus High Coverage É um pó da She Glam Que é vendido como base pó Que na verdade não funciona como base pó, tá? Mas como pó mesmo Pra selar Principalmente a região das olheiras Que a gente sofre Passa lá meia hora corrigindo a olheira E vai tacar o pó e escurece Nossa, eu quero morrer quando isso acontece Tô pra morrer, Kelsa Mas esse aqui não Ele acrescenta cobertura, inclusive Então não tem esse problema, tá? A cor que eu uso é a Chantilly Ela é mais rosada Eu gosto porque como a olheira é marrom O tom rosado ele tende a dar uma disfarçada melhor Então... E o primeiro produto que a gente vai testar É uma paleta de sombra E eu tô me sentindo muito raiz Olha que linda essa embalagem, gente Eu não sei como faz a pronúncia disso aqui Mas vamos abri-la, né? É um capricho É um capricho Ó Ah, que delícia Ela é meio... Ah, ela tem esse formato diferenciado Vamos abrir aqui Será que é aqui que abre? Ah, é aqui Abre pela frente, ó Pela parte chata Ó Que linda Gente, tem como Isso daqui não ser feito pra mim Todas as cores que eu amo Ai, como eu tô feliz E não tem nenhum colorido pra vocês falarem Ai, a Gabi só faz make marrom Só tem cor marrom aqui, tá bom? E ele tem uma proteçãozinha no espelho Que eu sempre tenho o dozinho de tirar Mas vamos tirar Muito linda essa paleta Uh, que delícia Nossa, ela é super pesada Tem um imã Mas vamos lá Primeira coisa Vamos fazer um swatch Começando com os tons matificados Que são esses aqui, ó São seis tons, tá? Três mate E três cintilantes Um clarinho Um bem quente E um marrom Deixa eu passar Pigmentado E agora os cintilantes Que são Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ah, tá São esses daqui, ó O laranja E dois bem clarinhos Bem coreaninha mesmo Porque elas amam Ai, essas cores assim Que lindo Nossa Esse aqui tá demais, hein? Olha Amei, amei Bom, vou fazer algo Combinando um pouco Com a minha paleta De roupa Primeira coisa Que a gente vai fazer Neste olho Vou começar com Essa cor aqui Passando na pálpebra toda Ele é um laranja, gente Que tem umas Micro partículas Partículas douradas Vamos ver se esse dourado Vai aparecer aqui Que, né? Que não adianta ser só bonito Na paleta Tem que ser bonito No meu olho Quero esse brilho aqui Gente, uma das tendências Pra esse ano É a volta Nossa, como ele esfuma bem É a volta das maquiagens Maximalistas, né? Porque em 2023 2022 A gente tava vendo A era do minimalismo Eu acredito que a pandemia Tenha influenciado muito Nesse consumo De maquiagem De uma make mais clean Até porque as pessoas Estavam saindo menos De casa Precisando Precisando Entre aspas Menos de maquiagem Usando menos Então essa tendência Ela veio com muita força E tudo que vai e volta O maximalismo Tá voltando também Agora em 2024 Então a gente vai ver Makes mais pesadas Com o olho mais carregado Uma pele mais carregada Mas assim É tudo uma releitura Do que já foi, né? Nada vai voltar a ser Como era antes Por exemplo Aquelas peles Que a gente via Super carregada de base Com efeito mega mate Parecia que a mulher Era uma boneca de cera Eu acho que não vai existir mais Até porque Na minha opinião Eu não acho Aquele tipo de maquiagem bonito Tá encontrando alguém Pessoalmente A pessoa parece Tá com um quilo De maquiagem no rosto Eu acho que vai voltar Essa pegada maximalista De uma pele Com mais cobertura Mas ainda Mantendo a naturalidade Da mesma forma Que as tendências antigas Tipo Anos 2000 Vieram É tudo uma releitura Do que já foi, né? Nada volta Como antes Mas eu acho muito legal Porque Eu tava muito querendo Voltar a fazer mais sombra Assim E eu tô acompanhando Esse movimento do mercado Porque Vocês não sentiram isso? Que depois da pandemia Não deu tanta vontade De ficar usando tanta maquiagem Por que vocês acham Que o produto de boca Tá tão em alta? Porque boca É uma coisa que Você não precisa de muito, sabe? Você vai passar um corretivinho Uma máscara de cílios E aí Quem vai mandar ali É o batom É o lip gloss O lip oil Que você tá usando, né? Eu gostei Ela tem essa pegada coreana De ter uma pigmentação Um pouco mais contida A gente aqui no Brasil Gosta de aquele negócio Que puro pigmento Não, eu gosto disso aqui, ó Porque É fácil de você esfumar Você não vê onde começa Nem onde termina Não fica aquela marcação É uma cor linda Bem queimadinha Bem minha cara, né, meninas? E aí Vamos ver o que eu faço Será que eu passo vermelho? Não sei Acho que eu não tô afim De passar o vermelho, não Não, eu vou passar sim Vou passar o vermelho sim Vou pegar o vermelho aqui, ó Vermelho É quase que um vermelho Bem queimado Tacar ele aqui Só pra escurecer esse canto Puxando pra cima Assim Formatinho de V Eu tava até olhando umas Umas fotos antigas minhas De quando eu comecei o canal Que eu tinha aquele cabelinho Bem curtinho Com uma maquiagem pesadíssima Uns cílios postiços Super enorme Que nem combina Com o meu formato de olho Tipo assim Foda-se o formato de olho Eu quero cílios postiços Porque eu tenho olho caído, né E eu colocava os cílios Bem aqui no canto Então ele ficava mais caído ainda E com a pele bem rebocada Mate Com batom mate A boca craquelando Uma coisa linda de se ver Não sabe se fica mais bonita Ou mais feia Horroroso Mas era assim, gente E assim Todo mundo amava Era o que tava rolando no momento, né Agora a gente vai usar Esse daqui, ó Que é o tom mais forte De cintilante No canto interno Eu ia falar externo Ai, meu Deus Sério Se tem uma coisa que eles sabem fazer É um cintilante bonito Vem pra cá Vem pra cá Gente, isso aqui é ultra fino Que coisa linda Parece pozinho de fada, sabe Oh, such a magical color Olha isso Não Valeu pra... Pra mim valeu só por conta dessa cor Meu Deus, que coisa linda Eu amei Amei, 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 amei Mais Gabrielinha raiz Que essa maquiagem é impossível, hein Laranja, marrom E um cintilante no canto interno Só faltou o cilhão postiço Que não vai ter Não vai ter hoje não Ela, como que é Transfere muito bem pra pálpebra, sabe Seu a sem dificuldade Ultra fina Hum... Que vontade De ter uma paleta só com uma sombra Nessa qualidade Agora Eu vou dar uma cobridinha Nesse laranja Ele vai ficar bem de fundo E eu vou pegar esse tom também De cintilante Só que ele é um pouco mais transparente Ele é tipo só um... Um shimmerzinho mesmo Sabe? Um brilhinho Pra deixar em toda a minha pálpebra Isso aqui pra fazer aquele cantinho Que elas gostam bem brilhoso E aqui embaixo também é bem legal Eu gostei demais dessa paleta, gente A embalagem é fofa E eu gostei da qualidade das sombras Principalmente das brilhosas É assim... Lindo, lindo, lindo de se ver Lindo de se ver Só dá mais uma olhada aqui, ó Olha, olha isso aqui Que brilho gostoso, não é verdade? É verdade Bom, vamos pro próximo Da mesma marca Temos um blush Ó, que lindinha essa embalagem Nossa, que linda Parece uma pedrinha de gelo Ai, eu amo coisa transparente Nossa, que linda, gente Eu amei Me ganhou Ó, e ela não bate Ela tem uma trava aqui Pra não bater É um blush bem perseguinho Do jeitinho que eu gosto Não tem brilho Ele é totalmente mate Mas vamos ver Tem a cara de ser um blush muito fino Vocês vão conseguir ver aqui, talvez Pelo tipo de pó Dá pra ver que ele é mais atalcadinho Vamos testar Tirar o excesso Ai Uhum Bem fininho Nossa, que lindo Engraçado Aqui na bochecha ele ficou mais rosa E é bem pigmentado, tá? Bem pigmentado mesmo Nossa Chocado, bicho Não parecia que era tão pigmentado assim, não? Na câmera sempre vai aparecer menos pigmentado pra vocês Porque tem muita luz aqui E a luz, ela dá uma... Uma quebrada na maquiagem Por isso, inclusive Que maquiagem? Pra foto tem que ser aquela maquiagem Bem pesada Porque a luz já vai tirar bastante do efeito da make Então eu vou aplicar mais quantidade Do que eu usaria na vida real Pra vocês conseguirem ver isso aqui Gente, chocada A cor é super bonita É um pêssego puxado pro rosa E ele é muito fino Tanto que você passa Parece que já passou esfumando, sabe? De tão fininho que ele é Ó, vou dar uma juntada aqui com o laranja do olho Que fica bonito Nossa, amei Acabei descendo até demais o blush Vou fazer um negócio aqui, ó Que eu não gosto quando o blush vem pra área do bigode Sabe? Ele faz isso aqui, ó Eu gosto que ele fica mais concentrado aqui Mas eu fui burra de usar um pincel tão grande pra blush Então a gente tira aqui as bordas Nossa, desci demais Até, socorro Deixa ele mais aqui Pronto Agora eu gostei mais Lindo, né? Deixa eu chegar perto Assim, ele não fica marcado Tá bem fraquinho na câmera Mas pessoalmente, confia em mim Tá bem bonito Achei muito lindo A embalagem é aquele tipo de coisa pra você deixar em cima da penteadeira Que em breve terei Graças a Deus Só que eu fui burra, gente O mesmo modelo de penteadeira, né? A versão com espelho redondo com luz E o sem luz Aí eu fui lá e peguei o sem luz Sem querer Pois é E eu que era louca por um espelho com luz Mas já foi Por que que eu não troquei? Porque eu tenho uma parceria com a Mobli Inclusive, salvem meu cupom aí Que dá 10% pra você comprar lá na Mobli É o especial Zang E eu mando os links Falo, ó, esse mês eu vou pegar esse produto aqui Pra fazer vídeo e tal E aí ele já tinha feito o pedido Aí eu não vou lá falar pra ele cancelar e fazer outro, né? Já foi Já foi, gente, que liso com isso Sem luz mesmo Isso aqui Isso aqui É uma vela É uma das mais cheirosas que eu já senti, tá? E eu não tive a mínima coragem de acender Olha que vela fofa Vai ficar onde? Na minha penteadeira Hum, gente, que cheiro bom Ah, eu queria ficar cheirosos aqui pra sempre Cheiro de calma, cheiro de paz Não é cheiro verde, tá? Ele é um cheiro que parece de banho de bebê Com um pouco de maracujá Tem maracujá aqui que eu sei Midi, ó Meio outono Uma vibe meio outono Ele tem esse cheirinho de inverno Aconchegante Nossa, que delícia Ai, gente, sério Obrigada por ter me mandado isso Esse cheiro aqui é muito, muito gostoso Me dá uma vibe assim mais delícia, sabe? Tô sabendo, vai Olha isso aqui, gente Eles são muito caprichosos nas embalagens Isso daqui é um batom Olha que linda Você abre assim, ó Como se fosse uma tumba Aham E ele tá colocado aqui, ó Encaixado Na caixa Ó, todo quadrado Nossa Olhem os detalhes disso, gente Que perfeição E eu sou uma pessoa meio pobre de cultura Dos outros países, né? Porque, na real, eu não sei se isso daqui é do Japão Eu acho que isso daqui é do Japão Porque tá me parecendo que tem Sakura aqui na... Calma aí Não, é chinês É chinês Não tem nada de japonês aqui, não Tá? Bonito, né? Vamos lá Nossa Tampa pesada Tampa é mais pesada que o batom Batom Tcharam Ah Que cor linda Nossa Calma Calma Ele me parece muito com esse daqui da MAC Que é o Taupe Mega famoso, inclusive Super vendido pela marca Nossa É quase a mesma cor Não, não é Da MAC é muito mais puxado pro marrom Nude, assim, chique Esse daqui é muito mais puxado pro rosa, né? Fui burra Mas lembra? Lembra? Lembra um pouco Fissurada no cheiro dos produtos da MAC, gente Amo Antes da gente passar batom Vamos contornar a minha boca Gente, a minha boca, ela tem uma questão, sabe? Porque a boca em si O volume bocal Eu tenho até aqui, ó Tá vendo? Dá pra ver que ela tem volume, tá? Essa daqui é a minha boca Não tá preenchido O preenchimento já foi embora Inclusive, quero fazer mais Então minha boca vem até aqui Só que ela é pálida Então a cor da boca Começa aqui em cima Na hora de eu passar batom Eu sempre fico em dúvida Por onde começo Por onde eu termino Então, vamos tentar Seguir o formato da minha boca Pelo volume dela Vou fazer aqui, ó Daqui Ó Sério, não tem cor aqui Até minha boca é mais quadrada, né? Nossa, que boca larga Se for seguir o formato real dela É uma bocona, né? Isso aqui vai dividir algumas opiniões Que eu vejo que a galera não gosta Lá no Instagram De você juntar As duas pontas do lábio superior Opa, no meu caso não deu Porque eu tenho essa parte aqui bem saltada Mas você junta aqui, ó Faz uma boca redonda Pra mim fica horroroso Realmente, não é pra todo mundo isso aqui Meu Deus do céu Tô me sentindo muito feia Deu pra entender agora Por que é complicado contornar minha boca, né? Eu vou chegar lá um dia Vamos lá Batom Ele é bem rosa Acabamento aveludado Que é a mistura do mate com o cremoso Ele quase tem o brilho E é quase mate Ele não sabe pra onde ele vai E eu gosto muito desse acabamento Porque ele mistura o conforto do batom cremoso, né? Que o batom cremoso é muito gostoso de usar na boca Com um acabamento menos brilhoso Vai indo ali pro mate O que eu gosto muito Eu não gosto de uma boca muito mate E nem muito brilhante Se for pra eu ser brilhante Eu uso um gloss Quando eu uso batom Eu gosto de uma coisa mais apagada mesmo E eu acho que isso aqui tá muito bonito Não é a minha cor preferida Não é uma cor que eu usaria pra sair Até porque batom pra mim, gente É assim Ou é vermelho Ou é marrom Ou é um vinho escuro Ou é um nude muito lindo Tipo esse taupe aqui Ou seja As cores que já existem, né? Mas esses assim, intermediários Eu não sou muito fã Sabe? Tem que ser o batom Tipo Ruby Woo da MAC Sou fissurada em batom vermelho Porque eu acho que dá uma... Gostaram? Queria diminuir minha boca Queria fazer esse aqui O que vocês acham? Gosta? Costura aqui, ó Ih, ia ficar bom, ó Ó o sorriso como ficaria Corre! É um diabo! Horroroso Sério, quando eu era criança Eu queria diminuir a boca Que eu achava ela muito larga Falava que eu tinha um bocão Pois é, meu bem Olha só As bocudas estão em alta E quem mais está em alta? O seu like O seu comentário Então esse é o resultado final da maquiagem Comenta se vocês gostaram O que eu mais gostei, obviamente Foi a paleta Eu acho que ela entregou muito, muito Brilho Uma coisa maravilhosa Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau!